Eu namorei o menino 3 meses Você namorou 3 meses 3 meses Não fale o nome Filha da Não fale o todo não Você namorou 3 meses Era menino também Ele tinha motivos O menino tinha um Honda Bees Ah tá, e usava aparelho nos dentes Lá no Cearelo Eu não te emprestava a Honda Bees Já comeu o viado? Não Eu só fazia assim Eu também não Aquele código Ele tinha um código Esse namoradinho dele ele chamava de Bradesco Porque ele disse que Quando ele botava ele de quarto Começa dele aqui Nas costas, tem uns furinhos Tem uns furinhos Ele disse que botava digital Fazia leitura Era a senha Validar o token Já me conhecia já Validar o token Comi o Bradesco O cu fazia Ui Não, mas eu parei A mulher não queria dar pra nós Ah, que é óbvio Mas imagina os lixos que vocês eram O outro tinha caspa na piroca Não, não era eu não Isso era o Simba Não, o teu amigo Você pode dizer Deixei o peru no freezer A mulher queria dar pra quem tinha moto Na época Claro Ia dar pra nós uns fudidos Nós comíamos jeito aonde? No mato Em casa em construção Já comeu jeito em casa em construção? Já É péssimo Já, já Sai com as pernas cheias de cal Sai O pessoal chocado Que o chão da atrito Não tem piso ainda É aquele contrapiso Que pariu Nas vaquejadas Já comeu nas vaquejadas As vaquejadas é os forrós No meio do mato Uma vez eu saí com uma A terra Essa canela cinza Escrevi Eu te amo Na canela dela Seca pra caralho Sai puxando ela Pra beira do rio Ela suada Ela caiu Deitou no chão Diz Vem Toda suada Quer que eu tome um banho? Não Vou comer a milanesa Eu gosto Não precisa tomar um banho Não Foi eu te amo Na canela É escrito Fizemos uma turnê agora Em Rondônia Essa da Chikungunha? Não Essa foi Foi em Fortaleza Rolê da miséria Eu vi atropelamento ao vivo Eu vi atropelamento ao vivo Atropelamento? Ao vivo Ao vivo Atropelamento Atropelamento ao vivo Foi lindo Foi lindo? Aonde? Em Giparaná É a SEM de avião Aí nosso primeiro show Era de Paraná Tinha que rodar Cinco dias em Rondônia E aí nós indo pro hotel Com a via rápida Que vai dois carros Não tinha faixa de pedestre Vem o caralho De uma veia Atravessando a rua Nossa E nosso motorista É cego Como cego? De um oi Desse oi de cá Não Ele era cego Desse oi Só esse oi dele Era azul Só esse O outro era preto É igual um husky Só um oi azul Tipo husky siberiano E eu vi Quando eu fui cumprimentar ele Já viu na hora Ele não vê nada Ele vê só os dedos Você vier por esse lado E não vê nenhuma E ele aqui E aí eu Cara E eu ando na frente Eu não ando atrás Só na frente Eu ando na frente Não Mas eu boto o cinto aqui E eu vou aqui Que eu vou cutucando o caboclo E aí E o zóio azul dirigindo Só um Só esse aqui Do meu lado era azul E ele dirigindo em Gui A gente acabou pra dançar A gente chegou a gente pra andar Ele disse Será não Que é um suave Tá bom Ai caralho Nada E ele não enxerga Esse olho Cadê a água Ele não vê o retrovisor Não Não Eu passei a botar na frente Não Eu passei a botar na frente Da água pra ele assim É Ele não enxerga Esse daqui tá botando aqui É Tampa esse olho aqui Vê se você enxerga alguma coisa Não dá Você não enxerga nada É estranho né E aí Cara E um trânsito intenso E eu vi a Vé atravessando na rua Tipo Você era dura Tato comendo a pamonha A Vé comendo a pamonha E o Zóio Azul Ah E aí Eu Vai dar merda Eu falei Cego O que? Eu falei Uma Vé Eu tô vendo Agora não tá mais Você tá olhando pra mim Filha da puta E aí E aí Os carros foi freando E desviando A Vé atravessando De boa Comendo a pamonha De boa De boa De boa E aí E aí E aí E eu E o cego freou o carro Segurou E a Vé tranquilo Travessando Na frente do nosso carro Só que atrás vinha a moto Nossa A moto não tem visão Por causa do carro Uma lambada foi Nossa Que coisa linda Foi lindo Não Lindo não é Voou Motoqueiro Pamonha Véia Capacete Caralho Bolsa Fale agora Pamonha Eu queria falar pamonha Pamonha voou Ela tava com medo Uma pamonha Coitadinha Parei do carro Desceu Eu Meu chupa pomba O O O pessoal desceu Vamos ajudar Mas caralho Aí Morreu a Véia Nós ficamos assim Tava a Véia Só aquele montinho De Véia no chão Ela levantou A Véia levantou Não Ela não levantou Era um ex-man A Véia Ela levantou A Véia Desculpa Deus Ela tá rindo A Véia Parece que tava com chikungunya A Véia também Caralho Zumbizão mesmo Chegou igual você Chegou tudo torto Levantou A Véia tirou a terra Deu uns quatro passos Catou a pamonha E foi embora Olhou Levou pro motoqueiro E falou Filha da puta Ainda teve esse ar todo Ainda O motoqueiro Olhou e falou Mãe Mãe Era Não era o Pergunta Chupa-pomba Não Não, não pode ser Não, não, não Aconteceu em chique Pará Ela atropelou a mãe Eu queria conhecer Ele não vai mentir E o outro tá com ele Chupa-pomba Da cidade Na hora Atropelou a mãe E o Emerson Ceará Tá aqui pra contar Não, ele tava lá pra ver Ele tava na hora Mas ele tá aqui contando Ele tá relatando Uma porra inacreditável E aí o problema é que Nos meus vídeos No outro canal no YouTube O pessoal sempre fala Porra, você mente Você mente Cara, anda mais eu Pra tu ver A gente Não Eu só relato O que acontece Sim Você viaja a porra Do Brasil inteiro É que eu sou Parahai de maluco Isso deu problema Lá no Ceará, cara Deu problema Por quê? Não, porque É baseado em fatos reais Entendeu? Tinha amigo meu Beto É isso Pra você dar o nome Pra quem Já sabe o problema Que deu pra você dar o nome O Beto O Beto É Beto, foda-se Vai fazer o quê? Eu sou artista Aí O Beto andava com nós Só que o Beto era pobre Igual a nós O Beto era um cara pobre Tipo, tal Se eu quer Nós dividir os chicletes Aquela coisa Cara, miséria Tamanha De se tem que Rachar um chiclete É, o chiclete Plock Nem figurinha tinha Na época Que chiclete Até era no Plock Adorava pingue-pongue É isso Bom bagagem Aí tinha o Plock gigante Que é o que você dividia no meio Lembra? Normal o gigante não tinha dinheiro Mas eu comprava o Plock gigante Pra rachar no meio Tu era play, babado É, você era mais riqueira Era uva com laranja Aí ainda tinha sabor Caramba Tinha até sabor O tempo E aí nós ia pra festa E a foto do cara O Derson, você tá ligado Como é que é o forró do Ceará? Nós ia, nós quatro aqui Por exemplo E aí nós falava Pô, vamos fazer a inteira Pra nós tomar um golo Então 10 reais Garrafa de pioca 2,50 de cara Vocês dois compravam Garrafa de pioca Nós dois compravam Coca Dolito Perfeito E nós Se bebe dava ali Confusão E o caralho Era isso Só que Beto Começou a andar estranho Tá ligado? Sim Ele era pobre E ganhou a nós Isso nós estávamos Nos primeiros e segundos Do ano de ensino médio Chega Beto Na escola De celular Eita porra Poxa Só quem tinha celular Na cidade Era Tião O Tião era bem de vida Tião era viado Eita Tião Me foda-se Agora é um nome bom Né cara Tião Tião Mas Tião é porque é pobre Aí chama É Sebastião E chama de Tião Não É Sebastião Se fosse Rick Seria Sebastião É igual É igual Hamilton Se fosse pobre Era Milton Hamilton Milton Milton E aí Tião era nosso professor E aí Era ser professor Era nosso professor Tá E aí Beto chega de celular Na escola Beto tinha celular Não eu ganhei De quem Beto Só que ele tem celular Na escola É Tião Tu vai ligar pra quem Beto É Não eu ganhei celular Aí nós fomos pro forró Que tava tocando Cachorra da Molesta Lembra da banda? Cachorra da Molesta Cachorra da Molesta É a banda do Luiz Fidelis Um dos maiores compositores De forró do Brasil Beto desce de bisse pro forró Eita porra O chefe da bisse de quem? De Tião Falei Rapaziada Beto tá comendo Tião Na hora você matou já Beste Tião Lógico Lógico Aí nós chegamos no forró Beto Vamos tomar uma cana? Não Eu tô com a garrafinha no romontila Beto no canto Com a garrafa no romontila Tirando onda E nós na empioca E Beto no romontila Eu falei Beto tá comendo Tião Mas foi dito e feito Falei Vamos seguir Beto Acertou na hora Lá em Nova Olinda Nós morava Tem uma rua Que só tem duas ruas lá Tem uma rua da descida Que embaixo tinha um chafariz Tá Só pra você entender Chafariz dessa altura sim Era uma parede Não é esse chafariz bonito É chafariz mesmo De pegar água lá Aham Tião dava o cu no chafariz Era o ponte Já fazia tudo Não Ela já sabia Na mina Ela ficou na mina Quer tomar romontila Vai lá no chafariz Ele já lavava ali o toma Ah com certeza E aí Você entendeu Uma paredinha assim Tipo assim E aí ficava Tião Ficava assim Lavando a mão Bebendo água Olhando quem vem de lá Ah Pegamos Pegamos a visão E ele com o carrabeta pra cima Só que o caba que tá comendo ele O caba ficava em pé Entendeu? Aham E ele ficava E ele olhava O Tião aqui ó Ele olhava e desolhava Olhava e desolhava Vigiano Debaixo Ele tava dando cocô Só a cabeça e só Puta que pariu Ele tava pra dar o colar Porque a luz do posto era queimada Entendi É mais ruim Só que de cima da ladeira Você via a sombra É E a gente subiu a pista E lá de cima eu vi E eu falei Ó menino Beto tá comendo Tião Vamos apostar Aquela sombra é Beto Você já lançou na hora E os caba Não é Eu falei É Beto Quer ver? Gritei lá de cima Ê Beto Comendo Tião Né? Do nada Eu escutei o grito Ele aqui É ruim de ser eu É ruim de ser eu É Beto Comendo Tião É ruim de ser eu Ele gritou Você sabe que eu andava na minha rua? Eu devia ter uns 13 anos Aí tinha um cara Que foi morar novo na minha rua Jurou ser Pô moleque 12 anos Sabe qual é? Aí eu era um barbudinho Lembra até hoje Ele meio gordinho Aí ele sentava assim na Na calçada Coisa Coisa de pobre mesmo Portãozinho de cimento Com as grades Ele ficava com o cigarrinho Montava as caixas de som na janela Aí que assim Ela chamando Aí eu olhava de baico Aí a caixa de som nunca mais Vou me esquecer As músicas Disparo contra o sol Só forte De som por acaso Que ela ficou ouvindo Cazuza Salto pra caralho O tempo não para Aí E chamando a galera É que eu só tinha de baico Let's go.